E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui convidar vocês pra conhecer o meu novo canal no YouTube Tá aqui na descrição do vídeo, lá tem vlog, tem reagindo Esse canal aqui secundário é alguns vídeos que eu estou fazendo diário E ia ficar muito misturado, então eu decidi fazer um canal secundário pra vocês Então corre lá, se inscreve no canal lá pra gente lá também Compartilha os vídeos do segundo canal E lembrando vocês que dia 19 eu vou estar em Sharkada Que é o encontro aí do Expo Sancts Corre lá, se inscreve, é nóis, muito obrigado Recadinho rápido pra vocês aí Falou!